Bom, vamos lá. Primeiro, em que números objetivos do Garra do Olho tenta acelerar e alcançar a aplicação de fato? Graças a uma grande performance anterior lá na sala. É isso? Satisfação? Boa tarde, é um prazer falar contigo. Antes de responder a tua pergunta, só gostaria de externar a nossa indignação com alguns membros da Comissão Técnica do América. Que de forma respeitosa durante a partida acabou criando um mal-estar, não só com o pessoal da diretoria, como dentro do campo também. Teve alguns atos ali que somos totalmente contra e a gente abomina esse tipo de atitude. A gente sabe que o América é um grande clube e esses, obviamente, são fatos isolados que devem ter acontecido. Respondendo a tua pergunta, eu acho que o primeiro objetivo traçado dentro desse planejamento foi atingido de início. Nós tínhamos planejado, obviamente, de chegar e entrar no G4. E agora, eu acredito que o mais importante é a gente se manter. A equipe, ela vem evoluindo, vem crescendo. Ficamos muito satisfeitos pela partida que foi apresentada contra o América. Obviamente, né, se torna um pouco frustrante, né, por estar um resultado praticamente quase todo jogo, né, onde a nossa equipe teve uma postura daquilo que a gente almeja, de um clube grande como o 13. Mas já passou, já ficou para trás, foi um ponto importante. E agora é a semana de clássico, é um jogo diferente. E eu tenho certeza aí, com o nosso elenco, ele está, todos os atletas estão muito focados aí para a gente permanecer agora nesse segundo objetivo, que é ficar entre os quatro e conseguir a classificação. Desculpa, candidato, mas ainda, dentro do jogo contra o América, de fato, Gala, que motivou o que é um imigrante, o futebol também, como sempre, e deixou todos nós maravilhados, uma nova vez. Criou, perdeu inúmeras chances, deu um vaciluzinho no primeiro gol da equipe do América, mas, para mim, ao nosso ver, estávamos lá, sabe disso? O 13 foi muito, mas muito prajudicado pelo baiano Irinaldo Jorge, que, realmente, com todo respeito, nós temos a ele, que é o estado, com um cara altamente caseiro, picotou o jogo, foi péssimo na parte disciplinar. Você vê assim? Com certeza, lamentamos, eu até não gosto muito de falar de arbitragem, mas eu tenho certeza que essas suas palavras, elas aconteceram. Infelizmente, o árbitro, ele se deixou levar pela atmosfera do jogo. Obviamente que a equipe do América é uma equipe que tem qualidade, senão não estaria numa boa pontuação durante a competição. Agora, nada justifica uma atuação. Muitas vezes, ali, existia um mal-estar da própria comissão técnica, como eu citei, dos atletas do América, e ele não tomou nenhuma postura. A única coisa que ele fez foi distribuir cartões amarelos para o nosso banco de reserva, além disso, de picotar muito o jogo. Então, é um fato lamentável, mais uma vez a gente repudia isso. E nós vamos estar muito atentos daqui para frente. O 13 é um clube grande, ele merece ser respeitado. E se tiver que tomar alguma atitude, vamos juntamente com o presidente fazer uma representação junto à CBF, ao controle de arbitragem, para que possam vir árbitros experientes, já que são jogos grandes, e onde que eles possam exercer o trabalho deles, mas que não sejam dessa forma como foi nesse jogo passado. Semana cheia, tudo acertado, tudo delineadozinho entre a parte de futebol profissional do clube, comissão técnica, falo isso para os três da semana. No próximo domingo, tem nada mais ou menos que os maurais, 415, o maior da Paraíba, e pela oitava vez que eles se confrontam, e é uma competição na chave, tudo ok? É um jogo diferente, né? Eu acho que dentro daquilo que planejamos, é mais uma semana de evolução, né? Tanto o trabalho administrativo como o trabalho técnico lá dentro de campo. A gente sabe que jogar um clássico é um jogo diferente, né? Embora todos os jogos, durante essa competição, eles são de extrema importância, né? Mas um jogo como um clássico, ele tem uma magnitude diferente. Então, eu tenho certeza que os atletas estão absorvendo bem aquilo que o professor Fajardo tem passado. Eu tenho certeza que já conhece, né? A história do clube, né? E eu tenho certeza que, para esse jogo aí, a nossa postura vai ser ainda melhor que foi contra o jogo contra o América. A gente está acessando negociação, e se sim, como é que está o andamento da mesma, dos dados mesmo, para que todas as caras voltem no PT? Repito que continuamos atrás do camisa nova. Estamos atrás do centroavante, né? Acredito eu que se as coisas evoluíram, acho que até hoje à noite a gente já possa ter esse nome a ser externado para vocês. Mas a gente precisa, obviamente, qualificar cada vez mais, né? Já estamos com o nosso poder ofensivo, que vem nos dando uma resposta muito boa, né? Vários jogos já vêm atuando e fazendo gols, isso é importante. Isso passa confiança. Mas temos jogos decisivos aqui, e já pensando também, né? Obviamente, nós conseguimos a classificação, vamos ter jogos decisivos, que são mata-mata. Nós precisamos, obviamente, de ter um poder ofensivo bem forte. Para isso, obviamente, trazer mais um centroavante, e também estamos vendo essa possibilidade de mais um extremo, para que a gente consiga estar bem encorpado nesse poder ofensivo. Sem dúvida alguma. É importante, né? Quando esses atletas estão bem respaldados pelo clube, nessa questão de tudo que está sendo feito, né? Esse apoio da diretoria, nessa questão de dar uma qualidade boa, tanto de trabalho como de alimentação. Eu acho que tudo isso favorece para o nosso clima, né? Eu acho que também com as vitórias, isso dá um ambiente, de uma certa forma, muito positivo. Embora o nosso vestiário, após o jogo, obviamente, estava muito triste pelo resultado. Mas, até na minha fala, que eu não costumo muito falar após os jogos, mas eu pude elogiar a postura desses atletas, que correram para caramba, mostraram um comprometimento àquilo que a gente espera durante a competição, e honrar a camisa do Treza. O nosso torcedor tem nos apoiado. Eu acho que isso é importante. E daqui para frente, a gente espera cada vez mais estar evoluindo para que a gente consiga trazer essa vitória para o nosso torcedor e a gente conseguir essa classificação. Obrigado, um abraço, sucesso. Um abraço.